O Schneider Ramos, qual o foco itinerário para a trip fora do Brasil? Cara, eu acho que a próxima trip muito louca que a gente vai fazer e vai acabar acontecendo meio que naturalmente vai ser o Sima Show esse ano. Eu acho que, assim, é que eu preciso renovar meu visto. Eu também tô na mesma. Então, a gente precisava ver isso. Mas assim, se acontecesse isso, era capaz de, tipo, a gente de última hora comprar os bagulho e ir. E detalhe, se eu for, vocês podem escrever isso aí, escrevam agora essa porra aí. Se eu for, a gente vai comprar um carro lá. A gente não vai alugar porra nenhuma. Se dividir em três, a gente fica mais barato. Aí dá pra comprar um carro mais legal ainda. A gente vai comprar carro, vai fazer merda, prepara. Vamos lá. A gente vai achar aqueles lá takeover lá que os caras tão fazendo lá. Da hora. A gente vai achar os caras tão caras tão caras tão caras tão caras tão caras.